Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e nesse vídeo eu vou te falar quais são as desvantagens que você tem ao anunciar usando o seu link de afiliado sem estrutura, vou te falar quais são as vantagens de você anunciar, usar o tráfego pago usando estrutura própria, vou te explicar como é que funciona, o que é uma estrutura própria e como criar uma estrutura própria. Então antes da gente ir para a tela do meu computador, eu vou me apresentar para você, caso você não me conheça, meu nome é André, vou pedir para você se inscrever nesse canal e deixar o like nesse vídeo caso você não seja inscrito, porque toda semana eu trago conteúdos de valor aqui sobre marketing digital e tráfego pago, então você precisa fazer parte, esse canal está aqui para ajudar você. E nesse vídeo, o objetivo desse vídeo é mostrar para vocês quais são as desvantagens, saiba que você está sim perdendo dinheiro anunciando com o seu link de afiliado, você está sim deixando dinheiro na mesa, correndo risco inclusive de levar bloqueio nas plataformas. Então fica até o final desse vídeo para eu destrinchar por dentro da tela do meu computador, para eu explicar para você como é que funciona isso, por que é tão ruim você anunciar, usar tráfego pago usando o link de afiliado e como você cria a sua primeira estrutura própria, considerando uma hospedagem séria. E aqui abaixo desse vídeo eu vou deixar o meu grupo do Telegram, caso você tenha interesse em participar, lá eu dou dicas exclusivas sobre tráfego pago em marketing digital e vou deixar também o meu ebook chamado o Manual do Gestor de Tráfego. Nesse ebook contém técnicas e dicas validadas para clientes para você aprender a trabalhar com tráfego pago da maneira correta, também como se tornar um gestor de tráfego. O ebook está na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. Vamos lá para a tela do meu computador então. Vamos começar então pessoal, falando sobre estrutura própria. Como que funciona uma estrutura própria? Eu estou aqui na página de vendas de um produto de tráfego pago, esse aqui é o Método Turbo Tráfego e você percebe aqui a URL do site andretiagomaral.com.br barra Método Turbo Tráfego. Isso aqui é o meu domínio, é um dos domínios que eu tenho. O que é o domínio? O domínio é isso aqui mesmo, André Thiago é o .com.br, é a origem do link. Você pode ver que eu vou atualizar essa página aqui e vai continuar no meu domínio. Atualizei, ele continua no meu domínio. Então, essa página aqui, eu clonei essa página para esse domínio para poder mostrar para vocês. Então, quando eu vou anunciar no Google ou no Facebook, eu uso esse domínio que aí eu consigo instalar o pixel no meu site. Eu consegui clonar a página no meu site. É a mesma coisa com a página do produtor, mas eu consegui clonar aqui. Agora, como é que você consegue ter um domínio desse para você clonar suas páginas de vendas e fazer tráfego pago na maneira certa? Que é na maneira com a estrutura própria. Primeiro, você vai precisar contratar uma hospedagem. Eu recomendo que você contrate a Hostinger, que é a hospedagem que eu tenho. O que é uma hospedagem? A hospedagem é onde ficam armazenados todos os sites. Todos os sites ativos hoje, eles ficam numa hospedagem. É o servidor que comporta a hospedagem. A partir de você contratar a hospedagem, você ganha por um ano um domínio grátis. Aí você consegue fazer a instalação do WordPress. E é através do WordPress que você consegue fazer a clonagem de páginas de vendas. Inclusive, tem um vídeo aqui no meu canal onde eu ensino a como você clonar páginas de vendas do produtor. Vou deixar o link aqui. Aí você cloma a página e você consegue ter uma página igual a essa aqui. Para você usar de forma correta o tráfego pago. Você precisa ter estrutura própria para você trabalhar como afilhado profissional. Sem estrutura própria, hoje em dia, infelizmente, não dá. Você vai perder muito dinheiro, você vai gastar mais e corre o risco de levar bloqueio nas plataformas. Então, você entra aqui na Hostinger para poder contratar a hospedagem. E aqui tem os planos. Eu recomendo que você contrata o plano Hospedagem Premium, que é perfeito para sites pessoais. Você vai criar um site. E ele custa R$19,99 ao mês a hospedagem. Então, aqui todos os benefícios que você ganha. Você pode criar o seu domínio lá, para você ter acesso grátis a esse domínio. Então, você vai criar um domínio de acordo com o produto que você vende. Você pode colocar cursosonline.com.br. É um domínio genérico. Então, você pode vender vários produtos com esse domínio. É comprasnainternet.com.br. É outro domínio genérico que você pode criar aqui, quando você contrata a hospedagem, criar o seu domínio gratuito no ano, para você divulgar os seus produtos. Independente do nicho que você atua, se você trabalha com encapsulado, trabalha com nicho de emagrecimento, você cria um domínio específico para aquele nicho, para você conseguir divulgar os seus produtos através da sua estrutura própria, que é isso aqui. Esse é um teste que eu fiz. Se eu fosse divulgar essa página de vendas, eu teria que colocar treinamentodetráfegopago.com.br, um domínio que tem a ver com esse nicho. Então, você contrata a hospedagem e aí você consegue criar esse domínio. Agora, eu vou falar das desvantagens que você tem ao usar o link de afiliado. Olha só, essas aqui são algumas das desvantagens que você tem de utilizar aqui. Eu abri aqui o meu mapa mental. Dá só para te explicar um pouco. Quando você usa o link de afiliado, você consegue colocar o pixel aqui somente na página de checkout e na página de obrigado. Toda página de vendas tem uma página inicial, uma página de checkout e uma página de obrigado. Por exemplo, essa página aqui. Essa aqui é a página inicial do produto. Quando eu clico aqui em comprar, no botão de compra, eu vou para a página aqui de checkout da Hotmart e quando eu finalizo a compra, eu vou para uma página de obrigado. Quando você tem o link de afiliado e você não tem uma estrutura própria, você tem o pixel instalado somente aqui na página de checkout e na página de obrigado. Você não consegue instalar o pixel aqui na página inicial. Porque a estrutura não é sua. O link é do produtor. Quando você instala o pixel aqui na página inicial, você consegue trabalhar com o remarketing, você consegue ter acesso a quantas pessoas acessaram aquele site, aquela página, por exemplo. Eu tenho acesso a todas as pessoas que acessaram essa página inicial. Tenho acesso a todas as pessoas que clicaram nesse link. Inclusive, aqui tem até uma extensão que eu consigo ver quantas pessoas acessaram essa página para eu poder trabalhar com o remarketing, criar os públicos de remarketing para eu impactar as pessoas de novo. Então, toda pessoa que entrar na página inicial com o pixel instalado aqui nessa página, eu consigo impactar ela de novo. E também ter acesso quem é esse público que está entrando na minha página inicial para eu poder impactar esse público novamente. Então, quando você usa o link de afiliado, você não tem essa possibilidade. Então, você perde muita venda. Você perde muita venda porque você não consegue trabalhar com o remarketing. Consequentemente, você não consegue entender, conhecer quem é o público que está entrando aqui nessa página inicial. Então, você perde muito dinheiro. Por isso que eu falo, é uma das grandes desvantagens porque você perde muita grana anunciando com o link de afiliado. Quando você tem a estrutura própria, você consegue instalar o pixel aqui na página inicial, checkout e obrigado. Então, você consegue criar públicos de remarketing para todo mundo que visitou a página inicial. Todo mundo que entrou nessa página inicial aqui, consegue impactar ela com o remarketing. Todo mundo que entrou nessa página aqui de checkout, eu consigo impactar também. Criar um público específico para essa página. E aqui na página de obrigado, as pessoas que compraram, eu consigo definir quem são as pessoas que compraram para poder criar públicos semelhantes a essas pessoas que já compraram. Então, você percebe o poder disso? Percebe o quão incrível é isso você anunciar de forma profissional? Outra desvantagem. Outra desvantagem. Então, eu vou digitar aqui no Google para mostrar para vocês. Método Turbo Tráfego. Vamos ver se a gente consegue encontrar alguém anunciando com o link de afiliado. Pode ver que é tudo com domínio. Forma negócio online. É tudo com domínio. Não tem nada na Hotmart. Quando você anuncia com o link de afiliado, o teu custo por clique fica mais caro. Como assim? Porque tem vários... Você percebe que isso aqui, quando você usa o link de afiliado, o link de afiliado é um redirecionador. Então, quando você usa o link de afiliado para anunciar, o teu custo por clique aqui no Google fica bem mais caro porque tem muitas pessoas usando o mesmo diretório para anunciar ali. Então, tem Hotmart e você pode definir o link. Mas é o mesmo diretório. Então, fica muito mais caro porque tem muita gente usando. Quando você usa o link de afiliado, uma estrutura própria, é só você que tem esse domínio. Não tem outro domínio, outra pessoa usando esse domínio. Então, o custo por clique fica mais barato. Outra desvantagem também, se você usar o seu link de afiliado em plataformas como o Facebook e até mesmo no Google, você corre risco de levar bloqueios lá na conta do Facebook e no Google. Por quê? Porque plataformas como o Google ou o Facebook, elas não encaram muito bem links que são redirecionadores. Quando você usa um link de afiliado, ele é um redirecionador. Então, você não consegue registrar esse domínio lá na sua plataforma, no seu gerenciador de anúncios, na sua BM do Facebook Ads. Então, se você coloca um link que é um redirecionador, ele entende que você está tentando burlar o sistema e muitas vezes você leva a bloqueio e o seu anúncio não aprova. Então, você pode correr o risco de perder anos de inteligência de conta, perder a sua conta porque você está usando um link redirecionador, que é o link de afiliado. No Google, a mesma coisa. O Google é um pouco mais flexível quanto a isso, porém, é aquela coisa, você tem o risco também de levar bloqueio, porém, o teu CPC fica mais caro, tá? Então, eu sempre aconselho, sempre, 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 use estrutura própria, use um domínio, tá? Então, entra na hospedagem da Hostinger, contrata o seu plano, é barato, você vai ganhar o domínio grátis por um ano e aí você faz essa clonagem de páginas. Acesse o canal, o link que está aqui no meu canal, que é como clonar página de vendas, para você entender como é que você clona uma página de vendas, para você ser um afiliado profissional, para você anunciar de forma profissional, tá? Então, pessoal, essas foram as desvantagens que eu trouxe para vocês aqui, sobre quais, sobre anunciar usando o link de afiliado. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você, espero que você, isso levante um alerta, se você anuncia, usa tráfego pago usando o link de afiliado, espero que isso seja um alerta para você e você, assim que tiver condição, contrata uma hospedagem para você conseguir anunciar como afiliado de forma profissional. Beleza? Não esquece de dar uma olhada aqui no meu ebook, o manual de gestão de tráfego, que eu deixei ali embaixo para vocês, e no meu grupo do Telegram. Beleza? No mais, eu vou ficando por aqui, forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!